Eu não quero saber mais dela Quero ouvir Meu Deus do céu Se mandou de madureira De coisa boa Seja o que Deus quiser Foi morar em Valer Ai meu Deus do céu Minha doce companheira Se mandou de madureira Se mandou de madureira Seja o que Deus quiser Eu não quero saber Eu não quero saber mais dela Foi morar na portela Foi morar na portela Dizendo que o samba É em banheira que é bom Ai meu Deus do céu Minha doce companheira Se mandou de madureira Seja o que Deus quiser Foi morar no chanel Ai minha doce companheira Se mandou de madureira Só uma tocada Só uma tocada Só uma tocada Só uma tocada Olha a palma na mão Palma na mão Palma na mão Vamos embora Na hora que o sol se esconde E o samba chega E o senhorzinho vai procurar Por um lado e pro outro Meu povo A velha de couro quente A velha de couro quente Que conta quadras Que conta histórias Que nós tá me agradável Que nós tá aqui Quando mina Acaba pouco o chila Que nós tá vai murmurando Histórias para lhe dar Na hora que o sol se esconde E o samba chega E o senhorzinho vai procurar Vai A velha de couro quente Que conta quadras Que conta histórias Que nós tá aqui Que nós tá aqui Que nós tá aqui Que nós tá aqui Quando mina Acaba pouco o chila Que nós tá vai murmurando Histórias para lhe dar Todo mundo aqui No astral do Júlio César Que esse é esse meu filho Não meu pai EGS Voltou a Guenem É a boca do mato Guenem, Guenem Suê, filho, eu Acaê, Marivaiê Acaê, Marivaiê Tá esse partido aí Palma da mão Palma da mão Palma da mão Olha a palma da mão Obrigado Júlio César Obrigado Campo Grande Obrigado pela moral Obrigado vosso bar Parabéns Muita sorte na noite de hoje Vambora, vambora Cadu barulho Obrigado, bom Grace Faz muito barulho pro Bombor Ok Aê Meu amigo, obrigado tá, irmão Amém.